Música Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Salve Maria Um bom dia para todos Sejam bem vindos a casa da mãe Todos os devotos e devotas Neste dia tão especial, sexta-feira Onde estamos celebrando também uma memória histórica O dia da proclamação da república Que as coisas públicas estejam de fato Ao alcance da dignidade da pessoa humana e do povo Queremos rezar pelos governantes Por cada cidadão aqui neste país Para que o Senhor nos continue abençoando Acompanhando em nossa caminhada Queremos rezar de maneira particular Pelo aniversário natalício Padre José Roberto Luciano Padre Américo de Oliveira Acolhemos as diversas romarias aqui presentes Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Rio de Janeiro Fiquemos todos em pé Iniciemos nossa celebração Acolhendo ao equipe da celebração Canto número 3 do nosso folheto Em coro a Deus louvemos Eterno é seu amor Pois Deus é admirável Eterno é seu amor Levantando seus braços Por nós fez maravilhas Louvemos o Senhor Por nós fez maravilhas Louvemos o Senhor Criou o céu e a terra Eterno é seu amor Criou o céu e a terra Eterno é seu amor Levantando seus braços Por nós fez maravilhas Louvemos o Senhor Por nós fez maravilhas Louvemos o Senhor E quando nós pecamos Eterno é seu amor E quando nós pecamos Perdoa e fortalece Eterno é seu amor Por nós fez maravilhas Por nós fez maravilhas Louvemos o Senhor Por nós fez maravilhas Louvemos o Senhor O Senhor Precide nossa celebração Padre Coitim Missionário Redentorista Queremos acolher os padres Concelebrantes que por gentileza se vão presentar Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Sou padre Estíssimo Natural de Polônia Também brasileiro Paróquia Santana São Joaquim Pitanga Paraná Padre Anderson Paróquia Nossa Senhora de Lourdes Bairro de Vila Isabel Arquidiocese do Rio de Janeiro Padre Adam Missionário Redentorista Trabalho aqui no Santuário Nacional Queremos acolher aos ministros da Sagrada Comunhão Leitores Canto E as diversas Romarias Aqui presentes Com uma calurosa Salma de Palmas Em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Amém Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo Que bom que nesta manhã alegres estamos aqui reunidos na casa da mãe e nos unimos a você que também está rezando conosco aí na sua casa através do aparecido ao vivo formamos essa grande família família do povo de Deus para celebrarmos o centro da nossa vida cristã que é a Eucaristia e para que possamos celebrar e celebrar bem no início vamos nos colocar diante da misericórdia do Pai e vamos pedir perdão todas as nossas faltas e todos os nossos pecados cantando Senhor que viestes não para condenar mas para perdoar tem de piedade de nós bilang um Cristo que vos alegrais Deus pelo pecador arrependido, tem de piedade de nós. Cristo é eleição, Cristo é eleição. Senhor, que muito perdoais a quem muito ama, tem de piedade de nós. Cristo é eleição, Cristo é eleição. O Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos de todas as intenções colocadas na nossa Eucaristia. Nós também vamos rezar pela recuperação da saúde de Elza Lopes Cardoso, lá da cidade de Campinas, pedindo por ela e por toda a família, por esse momento de encontro com Deus e de superação dos nossos limites. Ó Deus, vós que revelastes que os pacíficos serão chamados filhos, concedei-nos trabalhar incansavelmente, pela instauração da justiça, sem a qual não há paz firme e verdadeira. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho que é Deus, e convosco e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Liturgia da Palavra. A Palavra de Deus é lâmpara para nossos passos. Ousamos com atenção. Leitura da Segunda Carta de São João. Muito me alegrei, Senhora, por ter encontrado alguns dos Teus filhos que caminham conforme a verdade, segundo o mandamento que recebemos do Pai. E agora, Senhora, eu Te peço, não que esteja escrevendo a respeito de um novo mandamento, pois trata-se daquele que temos desde o princípio. Amemo-nos uns aos outros. E amar consiste no seguinte, em viver conforme os Seus mandamentos. Este é o mandamento que ouvistes desde o início, para guiar o vosso proceder. Acontece que se espalharam pelo mundo muitos sedutores, que não confessam a Jesus Cristo encarnado. Aí está o sedutor, o anticristo. Tomai cuidado, se não quereis perder o fruto do vosso trabalho, mas sim receber a plena recompensa. Todo o que não permanece na doutrina de Cristo, mas passa além, não possui a Deus. Aquele que permanece na doutrina, é o que possui o Pai e o Filho. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Feliz o homem sem pecado em seu caminho, que na lei do Senhor vai progredindo. Feliz o homem que observa seus preceitos, e de todo o coração procura a Deus. Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. De todo o coração eu vos procuro, não deixeis que eu abandone a vossa lei. Conservei no coração vossas palavras, a fim de que eu não peque contra vós. Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Sede bom com vosso servo, e viverei e guardarei vossa palavra, ó Senhor. Abri meus olhos e então contemplarei as maravilhas que encerra a vossa lei. Feliz é quem na lei do Senhor Deus vai progredindo. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Levantai vossa cabeça e olhai, pois a vossa redenção se aproxima. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Como aconteceu nos dias de Noé, assim também acontecerá nos dias do Filho do Homem. Eles comiam, bebiam, casavam-se e se davam em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. Então chegou o dilúvio e fez morrer todos eles. Acontecerá como nos dias de Ló. Comiam e bebiam, compravam e vendiam, plantavam e construíam. Mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, Deus fez chover fogo e enxofre do céu e fez morrer todos. O mesmo acontecerá no dia em que o Filho do Homem for revelado. Nesse dia, quem estiver no terraço, não desça para apanhar os bens que estão em sua casa. E quem estiver nos campos, não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem procura ganhar a sua vida vai perdê-la e quem a perde vai conservá-la. Eu vos digo, nessa noite, dois estarão numa cama, um será tomado e o outro será deixado. Duas mulheres estarão moendo juntas, uma será tomada e a outra será deixada. Dois homens estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. Os discípulos perguntaram, Senhor, onde acontecerá isso? Jesus respondeu, onde estiver o cadáver, aí se reunirão os abutres. Palavra da Salvação. Glória a vós, Senhor. Recebendo a Palavra da Salvação, com uma salva de palmas. Palavra que liberta e palavra que traz vida nova para nós. Sentados. Com muita alegria, que nós acolhemos nesta manhã, aqui na Casa da Mãe Aparecida, a Casa da Nossa Mãe. Sejam, sejam todos bem-vindos. E a você, que neste dia de feriado, também está rezando conosco, aí na sua casa, através do Aparecida ao vivo, no portaladoze.com. Acolhemos, os sacerdotes concelebrantes, os filhos prediletos de Maria. O Bolívar, nosso frater missionário, redentorista, que nos anima nessa Eucaristia. O Edmar, que nos ajude a louvar e agradecer a Deus. Os ministros da Eucaristia, presentes aqui no santuário. Os seis aqui da Casa da Mãe. E os ministros que nos visitam. E os ministros da Palavra. formamos essa grande Assembleia, essa grande família do povo de Deus. E num dia, até bonito aqui no santuário, uma manhã de sol, em que podemos nos alegrar, por estar aqui na Casa da Mãe Aparecida. Meus irmãos e minhas irmãs, Palavra de Deus, proclamada para nós nesta manhã. E sempre, no primeiro momento da nossa Eucaristia, nós temos, podemos dizer, esse privilégio de sentarmos à mesa da Palavra para refletirmos, para alimentar e para dar um sentido maior na nossa caminhada como cristãos, através da Palavra. E olhe bem, é Palavra de Deus. Primeira leitura que nós ouvimos, na segunda carta de São João, vocês viram que ele começa elogiando a família. Olhe bem, a família. E o elogi que ele faz a família, é porque os filhos vivem no amor de Deus. E esse amor de Deus, eles encontram aonde? Na doutrina? Eles encontram esse amor de Deus no testemunho e na vivência da família. E aí ele diz, que não está trazendo nada de novo. apenas, ele está fortalecendo o princípio fundamental da doutrina de Deus. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. e é esta mesma palavra que é dirigida de uma maneira especial para mim, para você e para você que está rezando conosco aí na sua casa. Será que o nosso desenvolver-se, o nosso crescer como pessoa, ele está fundamentado nessa recordação que faz João amai-vos uns aos outros como eu vos amei. aqui está o fundamento da nossa fé da nossa vivência como cristãos. E será que podemos dar uma resposta para Deus que realmente nós estamos amando? Estamos sendo a presença visível do amor de Deus? Lembrando que amar nada mais é do que assumir. Quando fala doutrina, amar é assumir toda a proposta de Jesus de vida e colocar em prática. O amor é isso. Amor é doação. Amor é entrega. E o mais importante, quem ama não espera a recompensa. Quem ama só se entrega. É por isso então que Paulo elogia os filhos que crescem no amor, que crescem na doutrina. E nós? Hoje? Nós crescemos no amor? Nós crescemos na doutrina de Deus? Como é o nosso crescimento interior? O nosso crescimento como filhos e filhos de Deus? O nosso crescimento ele está fundamentado no amor? ou muitas vezes e não quando a maioria das vezes o nosso amor não está nessa relação com Deus e com os nossos irmãos mas o nosso amor ele está impregnado a amar a gastar e não às vezes até destruir a nossa vida porque não há amor há egoísmo há uma dependência da nossa parte do lado material e ainda nós temos a coragem de acabar dizendo nós não temos tempo para Deus nós não temos tempo para as coisas de Deus e nós não temos tempo principalmente de amar de se entregar de ser presença de Deus e de vida para os outros é isto que Paulo está dizendo para nós para cada um de nós como é o nosso crescimento ele é em Deus é para Deus ou o nosso crescimento é para o mundo as coisas do mundo em que muitas vezes não há na nossa vida olhe bem não há na nossa vida não há no nosso coração lugar e não há na nossa vida um espaço para Deus se hoje estamos aqui na casa da mãe poderíamos cada um responder como é que eu estruturo a minha vida é a partir do amor de Deus que se que se estende na entrega total do seu filho Deus só nos amou e amou ao ponto do que de entregar o seu próprio filho Jesus para que para que também nós possamos amar ser amados e o mais importante ser livres conduzidos para a vida eterna olhe bem conduzidos para a vida eterna e aí no evangelho de Lucas nós vamos entender como é a preparação como é a vivência como é o estar estável para que possamos assumir a vida eterna e aí João vai Lucas vai mostrando o evangelho o estilo a maneira de vida que as pessoas vão buscando e ele então começou hoje a dizer a maneira muitas vezes como as pessoas vivem estão impregnadas as coisas desse mundo falta o amor falta esse e começa a recordar algumas passagens lá do antigo testamento que nos questionam começa a falar para nós o que aconteceu lá no dilúvio o que aconteceu lá com as filhas de Ló e ele fala bebiam comiam faziam de tudo mas se esqueci do fundamental que era Deus aí ele fala um dia Deus vai chamar vai chamar a mim vai chamar a você e vai chamar a cada um de nós porque a vida que é o maior valor nós recebemos de Deus a nossa vida é um presente de Deus você já chegou a parar e a pensar que a sua vida é um presente de Deus Deus dá a vida mas um dia Deus acolhe porque a vida não depende de nós a vida depende de Deus porque é presente de amor presente de amor e quando Deus nos chamar será que vamos estar dispersos como aqueles dois evangelhos comendo bebendo vivendo a falsa felicidade apresentada para o mundo apresentada no mundo e nos esquecemos que a verdadeira felicidade ela está em Deus está para Deus e ninguém sabe ninguém sabe a hora mas que Deus vai nos chamar vai e ao chamar cada um vai ter que prestar conta do presente você meu que é a sua vida você vai ter que prestar conta e é por isso então que para nós cristãos existe um momento da vida plena que nós chamamos estar no mundo e viver dentro desse mundo mas viver com Deus é o nascimento e a hora que chega o ofertório para nós cristãos a palavra morte ela não tem muito sentido não mas a palavra que tem sentido chama-se ofertar dar a Deus o que é de Deus é a nossa vida que é que nós vamos dar a Deus vamos dar amor porque nós construímos e valorizamos o grande presente que é a nossa vida foi através do amor que que nós vamos dar para Deus você já chegou a parar a pensar que como você está está vivendo hoje você vai participar da plenitude do amor de Deus ou que como nós estamos vivendo hoje nós não temos nada não temos nada para oferecer temos Deus ao dar a vida a cada um Deus só espera o que? o que é que Deus espera de cada um de nós? que você procure olha bem você procure amar valorizar e construir a sua vida é isso que estamos fazendo? estamos amando estamos valorizando e estamos construindo a nossa vida do melhor modo possível para que ela seja realmente a oferta a vida ela tem que ser oferta agradável a Deus e a nossa vida será que ela vai ser uma oferta agradável a Deus? será? é a bondade da palavra de Deus que a cada instante ela vem ela vem para nos alertar para nos acordar para nos ajudar a superar a nossa caminhada como fala então ali João caminham no amor porque caminham na doutrina de Deus e nós caminhamos no amor caminhamos na doutrina de Deus e olhando bem para a imagem de Nossa Senhora Aparecida cada um está aqui porque tem uma motivação muito forte no coração quantos que estão aqui e a gente olha para a mãe estão aqui para agradecer e quantos que estão aqui na casa da mãe e vieram para que? para pedir mas hoje nós queremos fazer um pedido todo especial um pedido de comunidade reunida que vive no amor e que busca o amor festejamos um feriado um feriado que está envolvido essencialmente no que? na prática da justiça na prática da justiça porque nós estamos celebrando um momento político mas que momento político é esse? ele é verdadeiro se ele é capaz de gerar vejam bem de gerar justiça aí é um é um encontro político é um encontro de quem quer a paz é um encontro de quem quer construir construir uma sociedade sadia sociedade sadia o que é sociedade sadia? a sociedade de todos são amados e tem condição de amar olhe bem todos não é alguns não são todos é que nós queremos pedir hoje na proclamação da república a Maria que ela nos ajude a construir uma sociedade sadia não doente não uma sociedade doente doente em primeiro lugar marcada do câncer da injustiça da violência do desrespeito à pessoa humana da pobreza da miséria não é não é essa justiça essa doença mas se eu falo sociedade sadia sociedade do amor em que as pessoas amam e são amadas é essa a verdadeira república de Deus em que as pessoas amam e são amadas e olhando para a mãe aparecida nós pedimos ó mãe vem o nosso socorro ó mãe vem ao encontro do vosso povo que te ama tanto cubra-nos com o seu manto para que possamos todos todos viver debaixo da justiça do seu filho Jesus que Maria abençoe de uma maneira muito especial todas aquelas pessoas que estão aí à frente para levar para trazer para si e para o Brasil a justiça plena no amor que Maria nos ajude e nos abençoe amém e agora nós vamos ficar todos de pé porque nós vamos fazer as nossas preces e os nossos pedidos e hoje então nós temos esse pedido tão tão especial aqui na casa da mãe porque está na casa da mãe é estar na casa da justiça invoquemos nosso Deus e dele nos aproximemos confiante ouvimos ó Senhor a cada pedido a cada prece nós vamos rezar assim escutai-nos Senhor nosso Deus todos escutai-nos Senhor nosso Deus nós vos pedimos por vossa igreja peregrina para que ela seja fiel a vós e a vós o filho e saiba alcançar o coração dos homens e mulheres de nosso tempo escutai-nos Senhor nosso Deus nós vos pedimos por nossas comunidades para que sejam fiéis ao evangelho e todas vivam em profunda harmonia e fraternidade escutai-nos Senhor nosso Deus nós vos pedimos por nossa pátria para que nela reine a paz a concórdia a ética e a justiça escutai-nos Senhor nosso Deus nós vos pedimos por nossos governantes para que sejam éticos e dignos de respeito escutai-nos Senhor nosso Deus ajudai-nos romeiros de nossa senhora a alcançar o que desejaram e esperam em vosso amor e misericórdia escutai-nos Senhor nosso Deus tudo isso nós pedimos ó Pai por Jesus Cristo vosso Filho na unidade do Espírito Santo Amém Ofertório com o pão e o vinho ofertamos ao Senhor nossa vida e nossa missão muito obrigado a todas as pessoas que fazem sua doação cuidando da casa da mãe e das obras sociais que temos o santuário enquanto ofertamos acompanhamos com o cántico número 15 e do folheto Ofertas singelas pão e vinho sobre a mesa colocamos sinal do trabalho que fizemos e aqui depositamos é teu também nosso coração aceita Senhor a nossa oferta que será depois da certa o teu próprio ser aceita Senhor a nossa oferta que será depois da certa o teu próprio ser orai irmãos e irmãs para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo Poderoso receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício para a glória do seu nome para o nosso bem e de toda a sua Santa Igreja Oremos Senhor o sacrifício salutar do vosso filho rei da paz oferecido sobre estes sinais sagrados símbolos da paz e da unidade promova a concórdia entre todos os vossos filhos e filhas por Cristo nosso Senhor Amém Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós corações ao alto o nosso coração está em Deus temos graças ao Senhor nosso Deus é nosso dever e nossa salvação na verdade é digno e justo é nosso dever e salvação dar-vos graça sempre em todo lugar Senhor Pai Santo por vosso amado filho Jesus Cristo Ele é a vossa palavra pela qual tudo criaste Ele é o nosso salvador e redentor que se encarnou pelo Espírito Santo e nasceu da Virgem Maria Ele para cumprir a vossa vontade e adquirir para vós um povo santo estender os braços lá da sua paixão a fim de vencer a morte e manifestar a ressurreição por isso com os anjos todos os santos proclamamos a vossa glória cantando a uma só voz Santo 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 Senhor Deus do Universo o céu e a terra proclamam a vossa glória Osana 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 nas alturas Osana 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 nas alturas Bendito o que vem em nome do Senhor Osana 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 nas alturas Osana 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 nas alturas na verdade ó Pai vos sois santo e fonte de toda santidade santificai pois esses dons derramando sobre eles o vosso Espírito a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo enviai o vosso Espírito Santo estando para ser entregue abraçando livremente a paixão Jesus tomou o pão pronunciou a benção de ação de graças partiu e o deu a seus discípulos dizendo tomai todos e comei isto é o meu corpo que será entregue por vós do mesmo modo ele tomou cálice em suas mãos e dando graças novamente o entregou a seus discípulos dizendo tomai todos e bebei este é o cálice do meu sangue o sangue da nova eterna aliança será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados fazer isto em memória de mim mistério da fé anunciamos senhor a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição vinde senhor jesus celebrando pois a memória da morte ressurreição do vosso filho nós oferecemos ó pai o pão da vida e o cálice da salvação os agradecemos que nos tornaste dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir aceitai o senhor a nossa oferta suplicante vos pedimos que participando do corpo e sangue de cristo sejamos reunidos pelo espírito santo num só corpo o espírito nos una num só corpo lembrai vosso pai da vossa igreja que se faz presente pelo mundo inteiro que ela cresça na caridade em comunhão com o papa francisco com nosso bispo orlando os bispos do mundo inteiro os presbíteros os diáconos e todos os ministros do vosso povo lembrai vosso pai da vossa igreja lembrai vos também na vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da resurreição e de todos os que partiram desta vida acolhei-os junto a vós na luz da vossa face concedei-lhes ó senhor a luz eterna enfim nós vos pedimos tem de piedade de todos nós e dai-nos participar da vida eterna com a virgem maria mãe de deus são josé seu esposo os apóstolos e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade a fim de vos louvarmos e glorificarmos por jesus cristo vosso filho estendendo as mãos para o altar aqui está a doação total do amor de deus para cada um de nós o seu filho jesus cristo por cristo com cristo em cristo a voz deus pai todo poderoso na unidade do espírito santo toda honra e toda glória por todos os séculos dos séculos amém 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 mais uma vez nós vamos rezar rezar a oração da justiça de deus no meio de nós pai pai nosso que estás dos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu o pão nosso de cada dia nos dai hoje perdoai-nos as nossas ofensas assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido e não nos deixeis cair em tentação mas livrai-nos do mal livrai-nos todos os malos ó pai dá-nos hoje a vossa paz ajudados pela vossa misericórdia sejamos sempre livres do pecado e protegidos todos os perigos enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso salvador Jesus Cristo vosso reino o poder e a glória para sempre Senhor Jesus Cristo disse essas vossos apóstolos eu vos deixo a paz eu vos dou a minha paz não leis os nossos pecados mas a fé que anima a vossa igreja dá-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo Amém a paz do Senhor esteja sempre convosco o amor de Cristo nos uniu Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo tem de piedade de nós Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo tem de piedade de nós Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo dai-nos a paz felizes somos nós os convidados para a ceia do Senhor eis aqui presente Jesus Cristo o Cordeiro de Deus só ele é que tira todo o pecado do mundo Senhor eu não sou digno de quem entrei sem minha orada mas dizem uma palavra e serei salvo o corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna amém momento especial da comunhão por gentileza como e a frente do ministro enquanto recebemos a Jesus acompanhamos com nossa meditação e com o canto número 23 do nosso folheto amém eu aceito teu corpo Senhor amém eu assumo ser pão de amor amém eu aceito teu corpo Senhor amém eu assumo ser pão de amor famintos do pão da igualdade na mesa da fraternidade tu és nossa vida e verdade sustenta os que em ti são irmãos amém eu aceito teu corpo Senhor Senhor amém eu assumo ser pão de amor ser pão de amor que o céu do céu do céu sentará amém eu aceito teu corpo Senhor amém eu assumo ser pão de amor sedentos 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 de paz e alegria buscamos na eucaristia a fonte que ao mundo anuncia só Deus pode o homem saciar amém eu aceito teu corpo Senhor amém eu assumo ser pão de amor tão fracos em ti somos fortes vencemos o mal e a morte em ti o repouso e a sorte de quem se alimenta na fé amém eu aceito teu corpo Senhor amém eu assumo ser pão de amor glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo como era no princípio agora e sempre amém Jesus manso e humilde de coração fazei o nosso coração semelhante ao vosso agora nós vamos cantar rezando pedindo santas e santas vocações para que o reino de Deus aconteça sempre no meio de nós através da justiça de Deus cantemos enviai Senhor muitos operários para vossa mestre pois a mestre é grande Senhor e os operários são poucos oremos Senhor alimentados com o corpo e sangue do vosso filho concedem-nos o Espírito de caridade que fomentamos em nossa vida para que os frutos se transformem em justiça e caridade por Cristo nosso Senhor amém e agora nós estamos aqui na casa da mãe dirigindo o nosso olhar para a imagenzinha da mãe aparecida você que está em casa também pare um pouquinho vamos rezar todos juntos consagrando a nossa pátria a Deus a mãe e também consagrando a nossa vida para que possamos ser presença sempre da justiça de Deus no mundo em que vivemos rezamos ó Maria Santíssima pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo em vossa querida imagem de aparecida espalhais inúmeros benefícios sobre todo o Brasil eu embora indigno de pertencer ao número de vossos filhos e filhas mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia prostrado a vossos pés consagro-vos o meu entendimento para que sempre pense no amor que mereceis consagro-vos a minha língua para que sempre vos louve e propague a vossa devoção consagro-vos o meu coração para que depois de Deus vos ame sobre todas as coisas recebei-me orainha incomparável vós que o Cristo crucificado deu-nos por mãe no ditoso número de vossos filhos e filhas acolhei-me debaixo de vossa proteção socorrei-me em todas as minhas necessidades espirituais e temporais sobretudo na hora de minha morte abençoai-me o celestial cooperadora e com vossa poderosa intercessão fortalecei-me em minha fraqueza a fim de que servindo-vos viamente nesta vida possa louvar-vos amar-vos e dar-vos graças no céu por toda eternidade assim seja dai-nos a bênção mãe querida acenando para Nossa Senhora todo mundo bem bonito dai-nos a bênção ó mãe querida nossa senhora aparecida dai-nos Deus abençam ó mãe querida nossa senhora aparecida Senhor Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós por intercessão de Nossa Senhora da Conceição aparecida a Rainha a Padroeira a Mãe do Perpétuo Socorro a bênção de Deus Todo-Poderoso Pai Filho Espírito Santo desça sobre vós e permaneça para sempre Amém vamos em paz Senhor da paz sempre nos acompanhe graças a Deus toda nossa alegria manifestado nas palmas viva Nossa Senhora aparecida viva Rainha e Padroeira do Brasil Viva Jesus Cristo Viva os devotos e devotas da Mãe Após do Cântico final a bênção das lembranças aguardem então depois do Cântico final muito obrigado por sua presença e sua participação chama viva da minha esperança este canto suba para ti sem o eterno de infinita vida no caminho sem o eterno de infinita no caminho